Você ainda é do tipo de pessoa que faz print de tela aos pedaços. Se for, preste muita atenção porque a gente vai resolver isso hoje, de uma vez por todas. Eu sou Marília Guimarães e você está me prendendo iPhone. Vamos lá? E isso acontece porque quem é que não abre um site, uma pesquisa, uma notícia, uma receita, coisas que você navega na internet, encontra e quer fazer esses prints para você guardar aquela informação em um outro momento, inclusive quando você não estiver com a internet, para você poder acessar esse conteúdo novamente. Só que você estando no Safari, você não precisa fazer print da primeira parte, depois você faz o print da segunda parte, depois faz o print da terceira parte, não precisa disso, esqueça. Você pode fazer um print e vai capturar a tela inteira. Veja só, estou aqui em um site do Entendendo iPhone com a dica do Não Perturbe. E eu quero salvar todo esse conteúdo para que em um outro momento eu acesse e leia novamente quantas vezes eu desejar. Como é que eu faço? Vou fazer o movimento para fazer o print de tela. Vou pressionar o botão lateral junto com o botão de aumentar o volume. Pressiono os dois juntos, fiz o print. Agora, você precisa prestar atenção. Olhe para o topo da tela. Você tem duas opções. A padrão, que ela vai capturar somente o que você está vendo naquele momento na tela. Ou, como você está no Safari, você tem a opção página completa. Toque nesta opção. E agora? Observe que lateralmente você pode inclusive já navegar por todo o conteúdo. Desliza para cima, desliza para baixo. E para você salvar, observe que no canto superior esquerdo você tem o OK. Quando você tocar nesta opção, o seu iPhone vai te perguntar. Olhe, você quer salvar como arquivo PDF, que é o padrão? Você quer guardar isso como documento ou dentro do aplicativo Arquivos? Ou, inclusive, você pode guardar esse PDF, esse documento dessa página que você acabou de salvar, dentro do aplicativo Notas, onde você desejar. Mas, vou mostrar aqui mais uma funcionalidade que é muito prática para muitas pessoas. Marília, eu não quero guardar em PDF. Quero somente guardar essa página inteira dentro do meu aplicativo Fotos, para não ficar esses prints de tela ao pedaço. Você tem a opção para salvar no Fotos. E quando você tocar, olhe só o que é que vai acontecer. Vá agora no aplicativo de Fotos. Você tem, então, todo um print que você pode fazer o zoom. E aqui você tem toda a informação e não mais print de tela aos pedaços. Simples assim. E essa função do print de tela inteira que eu acabei de te ensinar é um dos 14 truques de mestre que está presente nesse super livro do Entendendo iPhone, que está em estoque novamente e você pode adquirir agora mesmo, tocando em um link que está na descrição desse vídeo. Assim que você adquirir a sua cópia, eu vou mandar para o seu e-mail a versão digital e vai chegar pelos correios na sua casa a versão impressa. Por hoje é só e até a próxima.